Bom dia a todos, eu queria inicialmente dar as boas-vindas a todos os discentes que nos acompanham aqui na sala virtual, aos discentes também que vão acompanhar esse vídeo posteriormente no nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos aos nossos seminários de pesquisa, esses seminários que fazem parte de mais uma iniciativa de divulgação científica que a Diretoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação Pesquisa e Inovação da Unirio vem realizando ao longo, principalmente desses últimos dois anos, como atividades complementares e virtuais que têm acontecido durante a pandemia. A gente queria agradecer muito a participação de todos e também queria que vocês nos ajudassem a divulgar o canal da Diretoria de Pesquisa, DPQ, Pesquisa Unirio, no nosso canal do YouTube. E hoje a gente, a temática do nosso evento de hoje, que vai ser dividido em duas partes, nós vamos ter então nessa parte da manhã uma palestra inicialmente voltada para vocês, para os docentes, e na parte da tarde uma palestra voltada para os docentes. A temática da nossa manhã hoje é Látis para discentes, como começar? A gente tem o prazer e eu queria muito já agradecer o aceite do convite da professora doutora Naira Cristofalete Silveira. A professora doutora Naira é professora associada da Unirio, lotada no Departamento de Biblioteconomia. Ela atua como docente permanente nos programas de pós-graduação em Biblioteconomia e também em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar aqui da Unirio. Teve a sua formação, o doutorado em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, mestre em Ciência da Informação pela PUC de Campinas e é bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos. Ela na área da pesquisa, na área do ensino e na área da extensão, ela tem trabalhado com as temáticas de organização e representação da informação e do conhecimento, representação descritiva, normalização documentária, a temática de hoje, currículo Látis e ensino em biblioteconomia, incentivo à leitura e gestão de dados de pesquisa. Eu queria muito agradecer novamente à professora Naira por estar aqui conosco, disponibilizar esse tempo aqui para a nossa formação. A gente lembra e já queria pedir para todos aqueles que estão aqui nos acompanhando na sala virtual que se desejarem certificado do nosso evento, vocês podem colocar o nome, quem é aluno da Unirio, a matrícula de vocês e o e-mail que a gente depois vai disponibilizar um certificado de participação nesse seminário de pesquisa. Naira, eu vou te passar a palavra e muito obrigado aí pela pela tua disponibilidade e participação aqui conosco. Muito obrigada Anderson, eu fico muito feliz do convite, eu gosto de falar de LATS, gosto de estar na própria GPI, gosto de estar no DPQ, então é um momento muito prazeroso, é um trabalho, mas é um momento muito prazeroso. Antes de compartilhar meu PowerPoint, eu quero agradecer das boas-vindas também para quem está aqui na sala, se tiver alguma dúvida e eu puder interromper, eu interrompo, senão ao final a gente esclarece as dúvidas, mas eu quero fazer minha autodescrição para quem estiver ouvindo. Então, eu me chamo Naira, sou uma mulher de 39 anos, tem pessoal que fala que não gosta de falar a idade, mas eu acho que isso é importante, né, para ter uma noção um pouquinho assim da minha aparência. Eu tenho cabelo liso, comprido, abaixo do ombro, tenho pele clara, branca, tenho olhos castanhos, uso óculos, atrás de mim tem uma parede e uma plantinha que dá para ver um pedacinho e talvez faça um gato ou dois por aqui, porque afinal de contas eu estou na minha casa, estamos ainda no momento de pandemia. Então, agora sim eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou falar um pouquinho do LATS, né, como começar quando a gente ingressa na universidade, que a gente começa a ouvir falar de LATS, 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 tem que, vai tentar uma bolsa, tem que ter LATS, vai tentar alguma coisa, tem que ter LATS e o que que é isso, né? Então, por onde começar é saber que LATS, na verdade, é um sobrenome, talvez essa seja a primeira coisa que a gente acaba descobrindo sobre o LATS, né? O César, ou César, né, LATS, ele foi um cientista muito renomado do Brasil e aí existe uma plataforma, que na verdade é uma plataforma LATS, que envolve várias bases de dados. No caso, a gente vai falar hoje do currículo e tentar voltar um pouquinho para a questão do aluno, do dissente. Então, entender que a plataforma LATS, LATS é de um sobrenome, ela envolve várias bases de dados, entre elas os currículos, que a gente costuma falar currículo LATS, grupos de pesquisa e também instituições em único sistema de informação. A sua dimensão atual se estende não só às ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, acho que eu esqueci agora uma palavra, mas acho que tinha mais alguma coisa, e outras agências de fomento. Então, o CNPq, ele começou mais ou menos na década de 90 a criar esse currículo, até uma forma de avaliar esses pesquisadores que estavam buscando fomento, fomento de pesquisa. E o currículo LATS acabou se estendendo para outras agências, FAPES, Unirio, quando você está tentando uma bolsa de IC, ou passando por uma seleção de um projeto de monitoria para tentar bolsa, em geral, o professor pede esse currículo LATS para você. Também é muito comum quando você vai prestar um mestrado, quando você está tentando fazer uma seleção de estágio, alguém pede esse currículo, então é legal você, se não tiver, já ter esse currículo LATS. Então, a gente vai focar na base de dados, que é o currículo LATS. Para quem ainda não tem, dá uma procuradinha lá no YouTube. Tem um mini curso, né, que eu e o Diogo fizemos. Nós estamos trabalhando com LATS desde 2015, através de um projeto de extensão, então o apanhado de hoje é um pouquinho o que temos trabalhado aí nesses seis anos. Então, esse link tem um passo a passo com uns prints de tela, se você não tiver, é legal acompanhar. Se você já tiver, vamos ali na abinha atualizar, fique uma tela no Zoom, se a sua internet comportar, e uma outra tela, uma outra janela com o seu currículo, que aí, enquanto a gente for conversando, se surgir alguma dúvida, vocês já abrem e também já pode preencher em alguma coisa, tá? Então, o currículo LATS, a primeira opção que tem é buscar um currículo. Esse buscar te ajuda a conhecer o seu professor, o futuro professor, o futuro orientador, e também te ajuda a construir o seu LATS. Então, você tem um professor que você conheceu em sala de aula, quer conhecer um pouquinho mais o que ele pesquisa, para tentar uma bolsa com ele, ou uma orientação de TCC, ou você está prestando um processo seletivo de mestrado, então você pode buscar esse LATS para conhecer um pouquinho mais esse professor. A segunda opção é que a gente vai clicar agora e cadastrar é quando você está cadastrando. Pela primeira vez, se você esqueceu a senha, você tem que colocar lembrar a senha, porque o LATS, ele está vinculado ao seu CPF, então você não consegue cadastrar um novo se você já tiver cadastrado aí com o seu CPF. Então, ele vai pedir um login e senha, depois que você digitar o seu login e senha, vem uma mensagem falando quando foi a sua última entrada no sistema, e vem essa carinha. Então, eu vou tentar falar com vocês, de acordo com essas abas, que tem dados gerais, formação, atuação, projetos, produções, patentes, inovação, educação e popularização da ciência e tecnologia, eventos, bancas, citações. Começo pela foto. Se você estiver cadastrando agora, você só vai conseguir terminar o seu cadastro se você preencher todos os campos. E isso inclui colocar uma foto. Às vezes, a gente ainda não tem uma foto pronta, então a gente coloca alguma foto. Mas tem que lembrar que essa foto é de um currículo profissional. Ela é um pouquinho pequena. Então, não fica legal uma foto de corpo inteiro, porque a pessoa nem vai conseguir te identificar. Então, o legal é uma foto mais de rosto. Não precisa ser uma foto 3x4, aquela chapada que a gente tirava antes, né? Para fazer o RG e tudo. Pode ser uma foto sorrindo. Pode ser, se é da área da saúde, uma foto com jaleco no ambiente hospitalar. Se é uma foto... Então, assim, tentar relacionar ou uma foto um pouco mais neutra ou uma foto relacionada com o seu ambiente de trabalho. Esta foto, ela é pública. Então, se você for dar uma palestra ou for em algum lugar, eles podem usar essa foto para fazer a divulgação. Então, você tem que ter ciência de que essa foto, ela passa a ser pública também, né? Tem uma setinha que está indicando aí o endereço de acesso ao currículo Lattes, que ficou o currículo Vita, né? O CV. Esse link é o que vai ter acesso ao seu currículo Lattes. Alguns processos seletivos, você preenche um formulário e colocam, assim, link para o Lattes. É esse link aí que você vai ter que copiar e colar ali. Ele sempre vai ter a data da última atualização e a data da última publicação. O sistema, ele pode demorar até 24 horas para publicar o seu Lattes. Dependendo da demanda, acaba demorando isso mesmo. Mas se não tiver uma demanda grande de atualização da base de dados, você atualiza e ele já está público. Então, nesse caso, eu atualizei no dia 8 e foi publicado no dia 8 mesmo. Eu posso atualizar no dia 8 e ser publicado só no dia 9. Então, tem esse tempo de processamento aí de uma base de dados. O resumo, você tem a opção do resumo ser automático, ele cria com base nas informações que você colocou ali no Lattes, ou você pode redigir esse resumo. Eu vou falar um pouquinho dos dados gerais e o texto inicial do Lattes, que é o seu resumo. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa construção do resumo. Mas eu estou tentando seguir a ordem das abinhas. Então, antes, tem uma abinha ali de prêmios e títulos. Então, se você apresentou na GIC as premiações, você pode colocar lá se você ganhou um prêmio. Então, os certificados a partir do dia 1º de dezembro, tá logo aí. Aí você vai olhar esse certificado, ver como está escrito. Foi uma menção honrosa? Foi o melhor trabalho do centro? E aí você vai digitar de acordo com o que está nesse certificado, tá bom? Então, o resumo. Priorize colocar no resumo o que julgar mais relevante, pensando na sua trajetória acadêmica e profissional. Dependendo da sua área de atuação, é interessante colocar algumas coisas que não tem um campo específico para você colocar. Dependendo da sua área de atuação, algumas coisas que você faz não é relevante. Mas o que você pode colocar aí no seu currículo é uma forma mais fluida de texto. Porque, em geral, os campos, você tem a opção de colocar só o que está ali no campo a ser preenchido. Agora, o resumo é uma área mais livre. Então, por exemplo, é legal você começar falando quem você é. Então, eu sou uma professora associada dentro da universidade. Então, eu já comecei com professora associada na universidade, onde eu estou. Porque, para mim, é mais importante essa informação. Você poderia colocar que é estudante em, o curso que você está fazendo, mestrando em, doutorando em. Então, você pode colocar essa informação. Se você pode detalhar onde você está fazendo, desde quando você está fazendo, se for o caso. Desde quando você está na universidade, quando você entrou. Embora essa informação vai estar lá no campo específico. E aí, uma coisa que é interessante colocar é se você participa de algum grupo de pesquisa. A plataforma Lattes, ela tem uma base de dados que é só sobre grupo de pesquisa. Então, você consegue ser inserido através dessa plataforma, linkando o seu currículo. Mas não tem um campo específico no currículo para você linkar com aquele diretório. Então, é interessante você colocar que participa do grupo de pesquisa. Qual é o seu grupo de pesquisa? No caso aqui, eu sou segunda líder. Mas eu poderia ser participante, membro do grupo de pesquisa e colocar qual é o grupo de pesquisa. Então, para você que é aluno, que está envolvido em algum grupo de pesquisa, pesquisa, é legal colocar logo no seu resumo, porque é a primeira informação que vai aparecer. O OrcID, ele é um sistema muito parecido com o Lattes. Você consegue ter uma identidade única. Essa é a grande diferença, talvez. E ela é internacional. Mas é uma base de dados também que tem a sua publicação, produção. Você consegue linkar e fazer uma... Ainda está um pouquinho caminhando, ainda não está 100% pronto, mas você consegue linkar essas duas bases de dados. Só que o campo, especificamente, quando abre o seu currículo Lattes, não tem. Então, eu gosto de colocar o link do OrcID logo no resumo. E um contato, que é o meu e-mail. Quando você cadastra o seu Lattes, você coloca o e-mail e o e-mail de... Tipo, um e-mail secundário, de reserva. Só que isso nem sempre está disponível para quem estiver buscando o seu currículo. E, às vezes, é legal ter essa informação mais rápido do que você entrar pelo sistema e mandar uma mensagem. Então, eu também coloco. Algumas pessoas não gostam de colocar o e-mail, porque depois pode começar a ficar recebendo um monte de mensagem automática, né? Que aí vai... O computador, ele vai lendo alguns sistemas e aí fica disparando um monte de e-mail para você. Mas eu nunca tive problema com isso, então eu mantenho colocando o meu contato. Algumas dicas gerais, então. É você ter um e-mail profissional, né? Por quê? Coloca o primeiro nome e o sobrenome. Então, naira.silveira ou silveira.naira. Assim, tentem colocar um e-mail profissional. Eu coloquei arroba alguma coisa ponto com, né? Pode ser unirio.edu.br, pode ser gmail.com. A questão é que... Imagina você indo para uma entrevista de estágio, de emprego, de processo seletivo, e aí tem aquele e-mail que é um apelido de infância, que são vários números, siglas e difícil de ter um contato. Então, tenha um e-mail profissional. Se você ainda não criou, cria um. Aproveita, já cria. E tente ser aquele e-mail que... Se alguém estiver fazendo uma entrevista para você, ou se você vai falar, manda um e-mail para mim, fique fácil de você soletrar esse e-mail. A foto não precisa ser uma foto super séria, uma foto chapada, né? Mas ela tem que estar um pouquinho relacionada com o seu ambiente de trabalho profissional. Então, imagina que é aquele esquema, né? Foto crachá. Você tem que colocar uma foto que, se você estiver indo para uma entrevista, a pessoa pega o seu currículo, olha para você e sabe identificar que você é você. Então, essas seriam as dicas em relação aos dados gerais do campo do preenchimento. Agora, a gente vai um pouquinho para a formação, que seria a outra aba. Existe a formação concluída. Como o foco aqui são os discentes, eu imagino que vocês estão em andamento, né? Então, vocês têm que ir nessa certa que está bem maior. Formação acadêmica em andamento. A concluída, se alguém já tiver uma outra graduação, pode incluir aqui. Ela já está concluída, terminou. Mas se ela ainda não terminou, coloque como em andamento. E aí, você vai ter vários campos para preencher. Então, você vai começar a digitar ali em Rio. Vai aparecer o nome da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Você clica e ele vai abrir. Então, tem alguns campos que eles já estão pré... Existem as opções para você selecionar. Neste caso, dentro da Universidade Federal, tem vários cursos que a universidade oferece de graduação. Porque você seleciona ali se a graduação ou pós-graduação é no mesmo campo. E aqui, no caso de biblioteconomia, tem três opções. Como eu sou professora dos cursos de biblioteconomia, eu vou dar esse como exemplo. Qual daquele número que é o curso que eu estou fazendo? O ideal é você entrar no site do MEC, que ele tem uma lista, fazer uma consulta, buscar na universidade que você quer, o curso que você quer. E aí, ele tem esses números. Então, se você está fazendo bacharelado, se você está fazendo licenciatura, se é presencial, se é à distância, ele vai ter uns códigos. E aí, você já cadastra no código referente ao curso que você está fazendo. Se tiver um curso só, é mais fácil. Mas, se não tiver... E aí, entra uma questão de bolsa. Então, assim, nessa formação acadêmica que está em andamento, você é bolsista? Você tem bolsa de IC? Ela é da Unirio? Então, você coloca sim. E agência financiadora, você vai colocar Unirio IC ou IC Unirio. Então, você faz... Você vai poder inserir quem é essa agência financiadora. Se você está com bolsa durante essa graduação. Que aí, é a primeira etapa que você já coloca que você é bolsista. Formação complementar. Lembrando que eu estou olhando nas abinhas, né? A primeira é a formação, né? Então, se você está fazendo mestrado, graduação, mestrado, doutorado. Depois, tem uma... A segunda opção, que são estágio pós-doutoral e a formação complementar. Então, como foco é de sentes, eu imagino que o estágio pós-doutoral ainda não estaria a ser preenchido. Vamos para a formação complementar. O que é importante a gente sempre lembrar. Que a gente só vai inserir no látice se a gente tiver um documento comprobatório daquela ação. Se eu não tiver um documento comprobatório, não tem como eu colocar no látice. Porque o látice são informações que eu tenho como comprovar. Às vezes, um e-mail pode ser um documento, dependendo desse e-mail que foi enviado, né? Um convite, alguma coisa tem que ter. Aí você salva esse e-mail em PDF, deixando o cabeçalho, o rodapé, que tem o link de acesso. Tem o remetente, destinatário. Isso, dependendo da situação, pode ser um documento comprobatório. Pode ser uma declaração ou um certificado devidamente assinado. Então, assim, o documento comprobatório, ele depende um pouquinho do tipo que você vai... Daquela ação que você vai querer colocar no látice, tá bom? É sempre importante comprovar. Então, no caso da formação complementar, ela entra cursos de curta duração. Você pode colocar curso de idiomas, algum workshop, alguma ação que seja mesmo considerada um curso ou minicurso. Se for uma palestra, vai entrar lá como evento, você assistiu uma palestra. Mas se for um curso, então assim, vai depender de como tá essa declaração que você receber. Recebeu como palestra, vai lá pra evento. Recebeu como curso, minicurso, vai ter a carga horária em geral. E você vai preencher todas essas informações. Então, aqui no caso, eu usei o meu currículo como exemplo. Então, a minha formação complementar tem os cursos de curta duração, tem os cursos de extensão universitária que eu fiz. Tem outros que, às vezes, não encaixam em nenhum lugar, eu coloco em outros. E aqui no caso, curta duração depende muito do tipo de curso que você tá fazendo. Em geral, até 30, 40 horas é considerado um curso de curta duração. Depois de 40, 60 horas, já é considerado um curso. Então, depende um pouquinho. Qual é a instituição? Então, você tem que olhar essa declaração desse curso que você recebeu. Tem um logotipo? Que logotipo que é esse? Qual é o título desse curso? Então, por exemplo, fiz o curso de idiomas. Aonde que eu fiz? Cultura inglesa? Instituto Cervantes? Aonde que é, né? Então, essa é a instituição. Tem uma carga horária pra você preencher, que vai estar na sua declaração também. E você pode colocar em andamento concluído ou incompleto. Incompleto é o que você não conseguiu terminar, deixou pelo caminho, mas você começou. Em andamento, que você ainda está cursando. E concluído é quando você já tá com a sua declaração. Porque se você colocar concluído e não tiver nenhuma declaração, como é que você prova que concluiu, né? Então, se ainda não recebeu a sua declaração, deixa como em andamento. Existem algumas situações que você não vai conseguir, não vai estar lá pré-definido o link que você vai ter que fazer. Então, aí você vai criar, né? Você vai incluir um novo curso. Olha como é que tá a sua declaração. E aí, a área do conhecimento, você vai ter que selecionar qual que é melhor, qual melhor vai caber dentro do seu, do curso que você tá fazendo. Então, o curso de idiomas seria ali a penúltima, linguística, letras e artes. Então, vai depender muito do que tá fazendo. Quando o curso é de artes, né? Que o exemplo que eu dei, eu coloquei como divulgação científica. Porque não deixa de ser uma forma de você publicizar o que você tá fazendo no meio científico, né? Então, eu coloquei como esta área do conhecimento. E aí, a carga horária está concluída, porque já tem o certificado. Se tem bolsa, mesma coisa. Às vezes você consegue um curso pra fazer uma bolsa, aí você coloca. Período sempre é o ano. Então, o curso de curta duração vai começar no mesmo ano que vai terminar. E aí, você vai incluir, salvar. E você já vai falar com o seu primeiro, primeiro ou segundo ou terceiro curso na sua formação complementar. Sempre lembrando que tem que ter um documento que comprova. Existem cursos de idiomas que eles são semestrais. Então, a cada semestre, você pode colocar uma formação complementar. Então, nível básico, nível intermediário, nível avançado. Então, você pode separar pra não ficar muita coisa em andamento, em aberto. Ao invés de esperar os módulos serem todos completos, completados, né? Finalizados, você coloca pelo semestre. Porque ao final de todo semestre, você vai ter uma declaração. E aí, é interessante vocês terem, sempre lembrar, de pedir a declaração ou certificado. Então, deixar pra muito tempo depois, buscar essa informação, porque depois você não vai achar. E aí, fica mais difícil. E sempre tem que deixar tudo o mais organizado possível. Porque o látice, a gente usa, assim, látice comprobatório, currículo comprobatório. Se você vê claramente essa informação, você tem que mostrar os seus comprovantes. Então, é melhor já estar organizado pra você não ser pego de surpresa. Lembrando que, além da questão de você comprovar o seu látice, você é responsável pelas exceções que estão fazendo o LIMP. Então, você, ao final, quando você vai atualizar e publicar o seu látice, tem lá algumas opções que você tem que assinar lá na caixa. Tem que falar, estou de acordo, tem informação verdadeira. Então, assim, você pode sofrer algumas punições se você colocar informações e verídicas ali. Então, você é responsável, você tem um login e uma senha que mostra que é você que está logando e que você está inserindo ali. A gente acompanhou, ano passado, várias situações do currículo látice de alguns políticos, de algumas personalidades. Então, a gente vê como que o currículo látice, ele busca dar uma transparência e como ele é utilizado também. Então, tem várias histórias sobre currículo látice. Uma que eu acompanhei, já faz algum tempo, ainda não tinha. Tinha uma pessoa que estava passando por um processo seletivo de mestrado ou doutorado, ainda não tinha saído o resultado final do processo, mas a pessoa entrou no látice e colocou que já era doutoranda. E aí, os outros candidatos, as pessoas conheciam, viram o látice e falaram, nossa, mas já saiu o resultado? E aí, foram entrar e viram que não tinham saído o resultado. Aí, eles entraram com o recurso. Porque como que a pessoa já estava colocando no látice que ela era doutoranda, sendo que o resultado ainda não tinha saído? E aí, foram descobrindo várias coisas com base nisso, né? Chegaram a suspender o resultado, porque tinha uma relação de amizade íntima entre esta pessoa e membros da banca. Então, ela sabia que ela tinha passado antes de ser público, porque ela tinha uma relação que não deveria ter com membros do processo seletivo. Então, assim, o látice tem várias funções também que vem, que eu imagino, que traz uma transparência, até mesmo sobre verbas. Se imaginarmos que a pesquisa, ela é fomentada, na maior parte do Brasil, por instituições públicas, né? O dinheiro público. Então, você ter uma transparência, ter um sistema, é ótimo. E o esquema do látice, ele serviu de exemplo, né? Para outros países, né? Então, é muito elogiado essa base de dados. Se você pensar, ORCID e outros sistemas de base de dados dos pesquisadores, eles são posteriores, né? Então, a gente teve aí essa, o que tem que ter orgulho do nosso currículo látice aí, do nosso plataforma látice. Entrando agora a parte da atuação profissional, né? Então, tem a formação, ali na formação você pode colocar que é bolsista, de uma forma mais simples até, né? Porque está vinculada a sua formação. A atuação profissional, a gente tem que olhar, assim, como que é esse documento que comprova o seu vínculo com essa instituição. Então, uma coisa é olhar o seu documento. Por quê? Eu acho que algumas vezes, em especial bolsista, às vezes a pessoa tem a bolsa, mas ela é uma bolsa para desenvolvimento daquela pesquisa. Então, você tem uma bolsa de mestrado de uma agência. Não estaria tendo uma atuação profissional específica dentro daquela agência, porque é para fazer a sua pesquisa especificamente. Outras vezes, você tem uma bolsa que é para desenvolver um trabalho junto com outra pesquisa vesta instituição. Então, assim, como que é esse documento que comprova esse vínculo? Na maioria das vezes, você vai conseguir colocar a sua atuação profissional de um estágio, uma bolsa de extensão universitária, uma bolsa de pesquisa, IC, poderia ficar em outra atividade técnico-científica. Então, assim, tem que ver como é que isso está encaixando, como que é esse documento comprovatório. Então, esse exemplo que eu vou dar agora, daria certo para bolsas, né? Você tem bolsa na universidade. Então, você está com a sua formação em andamento, preenchida lá da universidade como bolsa, e aqui na sua atuação profissional, você vai incluir a Unirio novamente. Então, ela está lá na sua formação e está aqui, e vai preencher, vai clicar em qual das situações que cabe mais. Eu imagino que estágio seria uma opção. Extensão universitária, dependendo da bolsa, então, uma bolsa de extensão. Ligas acadêmicas estão vinculadas à extensão universitária também. Então, depende como é que está essa formação da sua liga. Ou outra atividade técnico-científica. Então, esse aqui eu dei um prentezinho, né? Do meu lápis. Então, eu estou ali, minha atuação profissional dentro da Unirio, ela é desde 2009. E aí, as minhas atividades, lembrando que tem vínculo e tem a atividade. Então, o meu vínculo com a Unirio é que eu sou docente. Vocês vão ter um vínculo de estudantes, né? Foco adicentes. E aí, nas atividades, eu tenho várias opções aqui. Vocês podem colocar estágio. Quem fez estágio? Estágio remunerado ou não remunerado? Está fazendo estágio na biblioteca para contar a carga horária do componente curricular estágio? É estágio. Você vai clicar em incluir novo item e vai preencher de acordo com o seu documento comprobatório que você está em mãos. E aí, tem o período. Em geral, esse período é o mês e o ano. Não tem um dia específico. Mas você vai colocar se está em andamento ou se já está finalizado. E aí, o órgão, unidade, se é dentro da biblioteca, você pode procurar. Se já tiver, você só sinaliza. Se tiver que incluir, você pode incluir também. E aí, na atividade de extensão realizada, se você colocar como extensão, você pode colocar bolsista de extensão ou membro da liga acadêmica. Então, assim, se for extensão universitária, é essa característica. Agora, se for uma outra bolsa, bolsa PET. PET envolve ensino, pesquisa, extensão e formação também. Então, eu acho que PET melhor seria outra atividade técnico-científica. Bolsa de iniciação científica também colocaria como outra atividade técnico-científica. Ali, na descrição, que é o último item que você tem que preencher, outra atividade técnico-científica, coloca membro da liga acadêmica, membro do programa tutorial. Especifica qual foi, né? O céu da saúde, biblioteconomia, teatro, museologia. E você pode colocar aí que é bolsista. Então, assim, é um texto. Então, você pode escrever de uma forma mais fluida e clara o que você está desempenhando dentro dessa atividade. Aí, a gente tem que começar a fazer relações e conexões entre o que a gente está colocando no lápis. Então, pensa assim. Você colocou que você tem uma atuação profissional de uma bolsa de extensão. Você tem que estar vinculado a um projeto de extensão. Como é que você tem uma bolsa de extensão se você não participa de um projeto de extensão? Você tem bolsa de iniciação científica, seja da Unirio, seja da FAPES, seja do CNPq. Você tem que estar vinculado a um projeto de pesquisa. Você tem bolsa monitoria pela Prograde. Tem que estar no projeto de ensino. Então, você tem que estar vinculado a algum projeto se a sua bolsa é vinculada a um projeto. Outros tipos de projetos. Quando eu comecei a preencher lápis, não tinha essa opção projeto de ensino. Não tinha desenvolvimento tecnológico. Não tinham essas categorizações. Depois, elas foram criando. Então, isso mostra também que o lápis, ele vai se atualizando de acordo com a necessidade. Então, ele é um sistema que está em construção. Então, vamos voltar aqui para a nossa bolsa. Você colocou lá na sua formação em andamento que você tem uma bolsa. Depois, em atuação profissional, você especificou melhor a sua atividade dentro da universidade. E aí, você vai fazer o quê? Lembrando que o foco é para adicente. Quem é o seu orientador dessa bolsa? Você vai lá e busca no lápis essa pessoa. No caso, eu vou dar um exemplo aqui dos projetos, outros tipos de projetos. Quando eu tinha projeto de ensino, não existia essa categorização projeto de ensino. Então, o que eu fiz para organizar melhor no lápis? Outros tipos de projeto. E eu colocava assim, projeto de ensino, dois pontos. E colocava o título do projeto de ensino que eu submeti na Prograde e que tive a bolsa. Então, cada aluno meu que foi bolsista, ele poderia entrar no meu lápis e ele tem um resuminho do meu lápis. Então, você que é bolsista, você vai olhar o lápis do seu orientador. Vai ver qual é o nome do projeto que ele está lá e vai colocar no seu lápis. Então, você vai incluir um novo item. E aí, olha como que é diferente. Você está colocando um projeto que não é que você coordena. Então, você vai ficar integrante. E o nome do seu professor vai ser o coordenador. Esse projeto de pesquisa, que está denominado aqui como Lado Inova, eu sou integrante. Quem coordena é outra professora, a professora Simone Elencar. Então, ela coordena. Então, no meu currículo, eu posso ter um projeto de pesquisa que eu não sou coordenadora. Esse projeto, Lado Inova, ele existe desde 2019. Eu só entrei nele em 2021. Então, eu vou inserir 2021, que é quando eu entrei. Então, para quem está colocando bolsa de C, bolsa de extensão, bolsa monitoria ou bolsa PET, você vai colocar, no caso do PET, outros projetos que ele envolve mais de uma atuação. Então, você entra no látice do seu professor, ele vai ficar como coordenador, e aí o seu nome vai ficar ali como integrante. Então, é importante ter essas informações casadas entre os diversos campos, não só para você já ter registrado, mas para você não se perder e ter uma articulação entre as informações que você está colocando. Professora? Sim. Desculpa. Quando você não é bolsista, mas é voluntária, é aí também que bota? É aqui também que bota. Aí você vai ficar como integrante. E ali na atividade profissional, você não vai colocar, mesmo se for estágio não remunerado, você pode colocar outra produção técnica científica e colocar voluntário. Ou, né, acho que em geral é voluntário que usa o tempo. Ah, tá, obrigada. O que tem que casar é quem é esse orientador, no látice essa pessoa tem que estar, né, do seu orientador, e você vai colocar no seu látice fazer esse casamento aí, essa relação. Então, o mesmo projeto, ele pode estar em dois currículos, né, ele deve estar até no seu orientador e você como bolsista. Imagina aí você está precisando comprovar esse látice. Você vai salvar esse currículo do seu professor, que ele vai colocar o seu nome lá também. Então, você já tem um comprovante. Então, não precisa ter uma declaração do professor que você é membro daquele projeto. Se tiver, ok. Mas se não tiver, o látice é público, está publicizado. E o professor coloca o seu nome também no projeto. Então, isso já pode ser considerado um documento comprobatório. O que acontece? À medida que termina o projeto, ou que você terminou a sua contribuição, o professor vai acabar tirando o seu nome dali. Então, é melhor você já dar um print na tela, ou salvar como em PDF, e já guardar esse documento para você. Porque de um período a outro você participou. Agora você não participa mais. E a tendência é que o professor tire o seu nome desse projeto. Esta aqui é uma parte que é bem mais usada, que é a produção. Só vou tomar um golinho d'água enquanto vocês olham essas diversas opções aí. Para aluno, eu acho que o que acaba produzindo mais, são trabalhos em eventos. Por isso que eu sinalizei esses trabalhos em eventos. Porque você apresentou na CIA, apresentou na GIC, apresentou na semana. Os cursos, eles fazem muita semana, né? Então, tem a semana dos estudantes. Então, tem sempre uma apresentação. Você pode submeter trabalho, ou você pode ser convidado para dar uma palestra para os alunos que estão chegando, por exemplo. Então, eu acho que esses trabalhos em eventos e palestra acabam sendo uma produção considerável para vocês. Trabalhos técnicos. Ficou duas, ficaram duas circulares aí, mas era uma só. Trabalho técnico tem uma gama de coisas que podem ser. Então, vocês estão ajudando um professor numa exposição. Estão ajudando um professor num levantamento bibliográfico. Estão ajudando algum trabalho. Você clicar ali, vai ter algumas opções. Se você não achou em lugar nenhum, você coloca em outra produção técnica, se ele é uma produção técnica. Você é um bolsista. Então, assim, a gente tem que pensar que são etapas diferentes também. Você é um bolsista de monitoria. A bolsa monitoria envolve produção de material didático também. Se é só aquele material da sala de aula que você não disponibilizou, fica difícil você incluir no seu látice. Mas se você disponibilizou no Educa Capes, na página da Unirio, se isso está publicizado como material didático organizadinho, digamos assim, com uma capa, uma página de posto, você vai colocar aí desenvolvimento de material didático ou instrucional. Aí vai ter o nome do seu professor, o seu nome que é bolsista. Às vezes, os professores, para fazer material didático, eles envolvem um grupo de alunos. E aí vai ter o nome desses diversos alunos. Então, isso é interessante ter aí. Salva o PDF, salva o link, né? Relatório de pesquisa. Quem tem bolsa de C tem o relatório do docente e tem o relatório do dissente. Vocês fazem o relatório também. E vocês podem colocar aí relatório de pesquisa, que é uma produção técnica que vocês fizeram. Então, a bolsa de C é um ano, né? Você vai fazer um relatório de docente. Teve outro ano, teve uma renovação aí da bolsa. Então, você vai ter duas produções técnicas, porque você fez o relatório de docente de um ano e fez o relatório de docente do outro ano. Então, assim, existem várias coisas que a gente vai fazendo que a gente vai esquecendo de colocar no látice. Mas aí, quando você vai prestar um mestrado, quando você vai tentar uma bolsa, um estágio, você tem que mostrar o seu látice. A sensação que dá, nossa, acho que eu não fiz nada. Mas você fez. Só não tá aí publicizado, digamos assim. Então, esses são, em relação a adicentes, eu acho que são as coisas que eu mais vi em relação à produção. Existem grupos de alunos que fazem um jornal de circulação. Então, assim, não chega a ser um artigo em periódico, mas pode ser uma outra produção bibliográfica. Você fazer uma nota num jornal ou criar um jornal para os seus alunos, para os seus amigos. Aí pode entrar como um trabalho técnico também ou como editoração. Aí vai depender do caso de cada um. Essas outras abas, eu acho que não tem muito de centes envolvidos de colocar no látice. Pode ser que tenha. Pode escrever um artigo de educação e popularização da ciência e tecnologia. Pode ter. Mas não são tão comuns. Se tiver, ótimo. Vai preenchendo. O que eu percebo que são mais comuns é participação em eventos, congressos, exposições, feiras e olimpíadas, né? Até porque dentro da própria universidade há essa... Pode perguntar, Ana Paula. Levantou a mão. Bom dia, professora. Quem faz pequenos vídeos para divulgação em centro acadêmico, essas coisas, também pode entrar no LAT? Não é uma atividade, assim, como eu vou dizer, oficializada, mas ela está disponível, ela está nas redes sociais, então ela pode entrar para isso? Não. Essa, você está lá, está publicado, né? Sempre salva, não confia muito em deixar na rede ou você baixa para uma nuvem sua, né? E você fez parte de uma equipe, né? Isso é um trabalho técnico. Existe uma opção que é produção técnica, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários da mídia que poderia ser ali, dependendo do tipo de trabalho. Redes sociais, websites e blogs. Você não precisa fazer sozinho, né? O trabalho todo. Mas se você fez parte da equipe, você pode incluir isso no seu LAT, desde que você consiga comprovar. Tá ótimo, obrigada. De nada. Sua mão ainda está levando. Oi. Desculpa, posso complementar a pergunta dela? Pode. Às vezes, eu até estou participando desse curso para depois ajudar alguns alunos meus que eu pretendo fazer uma oficina dentro do núcleo de pesquisa que eu sou líder. E na tarde eu vou trabalhar também com vocês no próximo. Mas algumas dificuldades que eu tenho são justamente aqui. Onde a gente, de fato, deve inserir quando é considerado um trabalho técnico, né? Quando... Aí você até falou outras... Eu só entendi do trabalho técnico. Mas você falou de outros trabalhos que eles poderiam estar aqui também. Nesse exemplo que a colega anterior deu. Tá, Helen. Aqui na produção tem três colunas, né? Produção bibliográfica, produção técnica. Outra produção bibliográfica, eu coloco, por exemplo, os editoriais que eu escrevi para a revista que eu era editora na época. Então, assim, eu não posso considerar como um artigo publicado num periódico, porque ele não foi avaliado pelos pares, eu não fiz essa submissão. Mas eu escrevi um editorial, então eu coloco em outra produção bibliográfica, porque em nenhum outro lugar vai caber o que eu fiz. Produção técnica, dependendo do que foi feito, foi feito um vídeo, foi feito uma chamadinha, foi feito um vídeo curto com explicação, foi feito um material para postar, né? Um post com dez etapas, vamos por assim. Então, poderia encaixar ali em redes sociais, websites e blogs. Aí vai depender de como que é esse documento comprobatório, que pode ser o próprio Instagram, por exemplo, né? Você salva esse Instagram, dá um print na tele. Sabe o que que era? Era clicar aqui mesmo, no discar wi-fi. Ah, eu acho que é isso. É porque não estava na rede da sua casa. É, Len, acho que o seu microfone está ligado, você está explicando também. Não, não, é uma de outra pessoa. De outra pessoa. Então, tem outra pessoa aí que está ligado. Então, Len, assim, cada caso, ele vai ser um pouquinho diferente. Dependendo da situação, pode estar entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Uma participação no podcast, por exemplo, eu tenho colocado entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Porque a pessoa foi o convidado de um podcast, que tinha outras pessoas discutindo. Então, o podcast, na verdade, ele foi um meio. Mas a estrutura era um sentido de uma mesa redonda. Então, assim, vai depender um pouquinho. Se não conseguir encaixar em lugar nenhum, coloque em outra produção técnica. É melhor estar em algum lugar do que não estar em lugar algum. É porque eu sei, por exemplo, que tem alguns materiais que a gente produz que ele entra em mais de um lugar. Se eu não estiver enganada, até bom que você me orienta, nós publicamos um livro recentemente que ele tem, ele impresso, e tem o dói dele impresso, e tem a versão de e-book. Então, ele entra nos dois lugares, não é verdade? Na verdade, se ele é livro, ele vai entrar em produção bibliográfica de livro. E ali nas opções, ele tem assim, meio digital, digital é impresso, hipertexto, ele tem essas opções. E tem uma opção que você vai clicar que ele vai falar se esse é um produto de educação e popularização da ciência e tecnologia. Ele mesmo duplica para outra aba, né? E aqui também, quando falo em redes sociais, websites e blogs, eu estou tendo muita dificuldade de orientar os meus alunos, porque isso é um pouco novo para mim. Eu tenho dois projetos que um é com Instagram e o outro é com Facebook. E semanalmente, nós publicamos nesses canais. E a gente sempre faz ou algum vídeo ou algum post. Aí todos eles podem entrar aqui também? Pode. E aí vai depender um pouquinho de como que é a dinâmica de vocês. por exemplo, dependendo do ano que eu estou, tem coisas que eu não coloco no LATS como professora, né? Ou eu agrupo, coloco assim, emissão de cinco, avaliação de cinco trabalhos, emissão de cinco pareceres, porque está tudo tão corrido e eu deixo lá agrupado ou pode colocar um por um. Então depende muito, se vocês separem alunos, cada aluno faz um post, é legal esse aluno fazer separadinho cada um post. e aí no seu, você vai colocar separadinho também para casar. Ou você pode agrupar. À tarde, eu dei um exemplo mais ou menos assim, do podcast que eu fui a curadora, foram seis episódios e eu fiz a participação, uma participaçãozinha em um episódio. Então, eu, assim, eu precisava facilitar a minha vida. Então eu agrupei, né? Curadoria da terceira temporada do podcast, eu ouvi falar, foram seis episódios. Mas eu poderia colocar um por um também. Então depende um pouquinho da sua, até um pouquinho da sua área do conhecimento. Não teria problema, pode colocar um em cada um ou pode agrupar, como se fosse uma série, né? E se eu, coordenadora do projeto, insiro aqui, tem como ele direto para os meus alunos que são bolsistas ou eles obrigatoriamente também têm que colocar. Eles têm que colocar. Colocar. Eles vão olhar o seu, ver mais ou menos como você fez, mas eles têm que inserir o CPF deles. Tá, Jóia. Muito obrigada. Nada. Eu acho muito legal as perguntas e as respostas porque eu já fico pensando em incluir essas dúvidas dos próximos, né? Eu já coloco porque as dúvidas já surgiram, né? E é bem legal essa troca porque a gente aprende assim, né? Aluno vai participar num evento, muitas vezes é como ouvinte. Eu confesso que eu fiquei um tempão sem colocar no meu látice o que eu era ouvinte porque chega uma hora que não dá conta de fazer tudo. Então tem alguns que eu não coloco, tem alguns que agora eu voltei a colocar. Mas os alunos isso é importante. Quando tá tentando uma bolsa, quando tá fazendo um estágio, ah, ele foi só ouvinte de um congresso de um evento. Não, né? Como aluno o papel dele é ser ouvinte mesmo. Então quanto mais participações ele tiver em evento desse tipo, melhor. E aí, organização de eventos. O professor em geral tem um grupo de alunos e faz. Vai ter a semana de recepção dos ingressantes. Acaba se fazendo assim, vamos montar um grupo? Uma comissão pra ajudar? Então você ajudou naquela organização daquele evento. Mesmo que seja local, mesmo que seja a recepção dos seus alunos. Tem o diretório com, tem o diretório acadêmico, o DA, você faz parte do DA, tá organizando o evento? Gente, faz ali uma equipe, uma comissão e faz uma declaração pra essas pessoas. Lembrando que você não pode assinar a sua própria declaração. então é legal ter um organizador do evento e em geral dois organizadores principais ali ou responsáveis. Eu assino do meu amigo e meu amigo assina o meu porque você mesmo não vai dar uma declaração pra você. E aí você salva tudo. Fez material de divulgação? Foi transmitido? Tá na página da Unirio? Tá na página da escola? Você vai salvando isso como PDF sempre lembrando de colocar equipe, comitê, comissão, organizadora que é isso. É uma forma de você comprovar também. Então, esses eventos que vocês organizam ou participam ele é importante pra você colocar no seu lado. Alguns alunos de mestrado acabam sendo convidados para participar de bancas de TCC de alunos de graduação. Então, você pode colocar também essa participação em banca quando você é o membro da banca avaliadora. Isso é interessante também pro seu currículo, né? Se você for aluno de mestrado, doutorado e tiver essa abertura é uma coisa bem bacana de fazer de aprendizagem também. Orientação e andamento concluída, essas coisas nem sempre vai ter, não. Mas, às vezes, um aluno de doutorado em doutoramento pode ser um co-orientador de um TCC, por exemplo. depende muito da dinâmica e até mesmo da área, né? Dependendo da área que você está, isso é mais comum dependendo da área, isso não é tão comum. Então, assim, são várias opções e quase sempre tem uma opção assim, outra produção bibliográfica, outra produção técnica, que depois, com o desenvolvimento do próprio Lattes, eles vão acabando criando umas outras caixinhas, né? E aí você pode fazer como eu, deixar lá em outros projetos, projetos de ensino dois pontos, deixar lá, ou você vai substituindo e colocando no campo certo, né? Eu vou dar um exemplo de eventos, que é uma coisa que eu percebo muito, que é essa questão. Eu coloco a mesma coisa em mais de um lugar, né? Então, eu vou dar como exemplo, estamos aqui no DPQ, a GIC. Então, não é exatamente a mesma coisa. Então, a gente fala assim, ah, eu vou colocar a mesma coisa em mais de um lugar? Calma, não é exatamente a mesma coisa. Então, vocês têm aqui, numa imagem, ali a inscrição como ouvinte. Você vai fazer a sua inscrição na GIC. Esse ano foi um pouco diferente, né? Mas quando era presencial, quem era daqui, bolsista da GIC, lembra que tinha até um leitor de QR Code, né? QR Code, que passava e validava se você estava participando ou não para você receber o seu certificado ali como ouvinte de participação. Então, essa é uma ação, uma atividade, uma função, um papel que você exerceu dentro da GIC. Então, você está lá. Se você não fez só sua inscrição como ouvinte, mas você trabalhou como voluntário, né? Ou como bolsista, você vai ter uma outra declaração também. Você teve ali outra. papel, outra função. Se você apresentou um trabalho, você submeteu o seu resumo, então, assim, são funções diferentes. A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, como se fosse a evento. Foi só no evento. Não, tem outras funções. Então, o exemplo que eu estou dando aqui é o ouvinte e você submeteu, seu trabalho está lá e você vai apresentar o seu trabalho. Então, aqui no dia 19 e 10, entre as nove e as cinco da tarde, teve a apresentação dos trabalhos do teatro. Vamos supor, você foi lá, submeteu o seu trabalho, foi aprovado, está lá na programação. Aconteceu um imprevisto e você não foi apresentar esse seu trabalho. Você foi lá, justificou, mandou um e-mail para a organização e falou, olha, não tive como, tive problema, sei lá, né? Mas o seu trabalho foi aprovado e ele está lá no livro de resumos. Então, o que acontece? Se você foi e apresentou o trabalho, assistiu todas as palestras, está lá comprovado que você assistiu e o seu livro e o seu trabalho foi publicado no livro de resumos, poderia ser também nos anais de um evento, você tem três declarações ali, né? Você tem a declaração como ouvinte que você participou da GIC, você tem a apresentação do trabalho, que depois que você apresenta o trabalho, você recebia, né? Uma declaração que você apresentou o trabalho e você não vai ter uma declaração assim, foi publicado no livro de resumos, você vai ter o próprio livro de resumos, que ele é o seu documento comprobatório. Então, não é exatamente a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, você, um único evento, você pode colocar em três lugares do LATS. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. eu tinha submetido um trabalho, ele tinha sido aceito e eu não fui no evento. Era um evento nos Estados Unidos, demorou para sair resultado, se eu ia ter fomento para ir lá apresentar ou não. Eu paguei a inscrição e o meu trabalho foi publicado. Então, no meu LATS, eu não tenho apresentação desse tipo de trabalho, porque eu não tenho nenhum certificado e eu não fui lá apresentar. E eu também não tenho uma declaração como ouvinte, porque eu não fui lá e participei. Mas eu tenho os anais desse congresso, desse evento. Então, neste caso, no meu LATS, ele só vai estar na opção trabalhos publicados em anais de eventos. Eu não vou colocar ele em apresentação de trabalho e palestra, porque eu não fui lá apresentar o trabalho. E não vou colocar na aba eventos, que é a penúltima que está em cima aqui, porque eu não fui lá e assisti, não participei desse evento. Então, assim, a dica como exemplo, para vocês entenderem que tem essa diferença aí de função, de papel, de atividade, que você pode colocar em mais de um lugar no LATS. Depois que você preenche tudo do seu LATS, ele está lá, está salvo, mas ele ainda não foi publicizado, ele ainda não foi publicado o seu trabalho. aparece aqui embaixo uns avisos em vermelho, existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Neste caso, tem para que o número das citações, dos seus artigos sejam recuperados pelo LATS, é necessário colocar o DOI ou o ISSN da revista. E aí, gente, tem DOI que a gente coloca e ele não carrega, porque o DOI ou o ISSN ele conversa com uma outra base de dados. Eu desisti, tirei o DOI e inseri manualmente, por isso que está essa mensagem aí. O dia que eu estiver disposta, eu vou escrever aqui para esse e-mail do CNPq pedindo para eles arrumarem e me dar esclarecimentos do DOI e tudo, porque isso gera indicadores, indicadores para a gente é importante, não que seja extremamente necessário, mas ele é um indicador importante inclusive para a gente ser considerado um pesquisador já renomado para conseguir bolsa de fomento, então eles olham esses indicadores. Então, se você, como aluno, publicou numa revista que tem SSN, já coloca, aproveita que está começando, né? Por onde começar? Está começando? Já vai tentando fazer isso. Pode falar, Helen. Em relação ao DOI, eu tive uma dificuldade nesse último livro que eu publiquei, talvez você possa me ajudar. Eu sou organizadora do livro e tenho alguns capítulos, e tenho outros capítulos dos quais eu não participo. Então, o DOI, eu consigo inserir porque eu sou organizadora, agora os outros autores de artigos que eu não participo, eles não estão conseguindo inserir esse DOI. Eu até entrei em contato com a editora e ela me informou que, para tanto, os autores daqueles artigos teriam que pagar uma taxa extra para registrar o DOI do capítulo. É isso mesmo? É. O que acontece é assim, o DOI, ele é só para um determinado documento. Então, o livro como todo tem um DOI, cada capítulo vai ter um DOI. eu não sei como que foi o esquema da organização do livro, como foi essa questão do DOI, mas o DOI ele é pago, tem algumas, tem alguns acosos, algumas situações, alguém paga esse DOI, e esse DOI é pago em dólar, e assim, depende do esquema. Teve uma época que eu estava numa revista e seria um dólar para cada um dólar para cada DOI, para cada artigo. Então, a decisão estava sendo se faria DOIs retroativos, quanto que ia ser o custo disso ou se ia começar o DOI daqui para frente. Se a gente está numa instituição pública, aí tem várias situações. Hoje, é possível fazer o DOI via ABEC, se eu não me engano, você, dependendo da instituição, a editora, ela tem um cadastro, né, na ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, e esse DOI está vinculado a essa editora ou a uma instituição. Então, essa questão do DOI, ele é um pouquinho assim, ele tem esse, as instituições públicas não conseguem pagar direto, né, porque tem uma questão de verba, então você faz uma associação a ABEC, e aí você via a ABEC tem esse DOI. Dependendo da empresa, quando a gente faz uma licitação, de um processo de editoração, você coloca no termo de referência que essa empresa que vai prestar serviço tem que fornecer o DOI. Então, assim, eu não sei como que foi o esquema da editora, como é que foi o contrato, mas não é obrigatório você ter DOI, a não ser que você coloque isso no contrato, termo de referência. Existem algumas, agora me sumiu o nome, mas tem alguns repositórios digitais que você pode colocar lá e ele te dá um DOI, e aí esse DOI você não vai pagar porque tem uma cultura de ciência aberta, então, assim, ele tem uma outra estrutura científica, e aí você coloca lá e você usa esse DOI, então, para a estratégia, para esses autores não pagarem os capítulos e resolver, seria colocar num repositório de acesso livre, acesso aberto, que aí ele gera um DOI. O DOI, os elementos DOI, eles são cadastrados no crossref, se eu não me engano, e eu tentei pegar DOI direto de lá, mas aí ele já puxa e eu não consigo alterar, então, por exemplo, o meu último artigo aí, eu tirei o DOI porque não colocaram a página inicial, não sou eu que insiro alguém em série nesse crossref, e aí eu não consegui inserir e o LATS não aceitava, porque a página inicial é obrigatório, eu não consegui alterar, eu tirei o DOI, o que que isso vai resultar para mim? Quando esse artigo foi citado, ele não vai contar para mim como um indicador, porque ele não está vinculado ao DOI, então eu peco, por isso que seria legal eu ter paciência, ter tempo e contactar o CNPq para tentar resolver isso, aí tem que entrar em contato com a revista que eu publiquei, falar que tem dados inseridos errados com os metadados, aí eles vão inserir correto, e aí eu consigo puxar para o DOI. Então, Ellen, boa sorte, eu vou tentar lembrar o nome dessa base de dados que gera o DOI, dos artigos que você coloca lá, e aí pode ser uma saída para os autores. É isso que eu ia pedir para você me dar o nome? Eu vou tentar lembrar o nome, eu vou tentar lembrar. Obrigada. Essa última opção que está em amarelinho aqui, fala assim, nesta versão do currículo Lattes é possível identificar os coautores. Essa é, quando eu comecei com Lattes, esse não existia, e essa é uma forma de começar a casar e validar os currículos Lattes. Então, por exemplo, logo nos primeiros slides que eu coloquei um print do YouTube, de passo a passo para criar, cadastrar o currículo Lattes, quem não tiver, eu fiz junto com o Diogo. Aí, eu coloco no meu Lattes o nome dele. E aí, o que acontece se essa versão do Lattes é possível, que é possível identificar com autores? Eu clico ali, vai aparecer um monte, porque eu não fiz isso com todos, e aí eu procuro o currículo dele e falo, olha, esse Diogo Xavier é esse Diogo Xavier, da Mata Xavier. então eu faço esse link entre os dois currículos. Isso vai acabar relacionando os nossos dois currículos e você consegue ter outros tipos de indicadores, você consegue ter dados para fazer bibliometria, para fazer cienciometria, você consegue ver a rede com quem eu trabalho e com quem as pessoas com quem eu trabalho trabalham. Mas eu teria que fazer essa identificação de coautores. E de uma certa forma, isso também ajuda a validar. eu acabo sabendo um pouquinho quem está me incluindo como coautora de alguma coisa. Então tem esse diálogo entre as bases de dados. Clicou, existem alterações realizadas. Se você não clicar, vamos supor, a gente está aqui conversando, eu falei para vocês abrirem uma outra janela e colocar o lápis. No comecinho, o professor Anderson falou, quem quiser declaração, colocar o nome, completa o e-mail. Então você já sabe que vai ter uma declaração de palestra, você pode começar a preencher, mas você ainda não recebeu. Então você não vai clicar aqui ainda, porque se você clicar vai estar lá como se você já tivesse, mas você ainda não tem. Então está salvo. Recebeu a declaração, colocou tudo certinho, vai clicar aqui e ele vai vir um termo, tá bom? então você declara que está de acordo com os artigos, você autoriza a versão em inglês, esse aqui do Diogo, é o print da tela dele, está aqui o e-mail dele para contar. E você clica e envia para o CNPq. E quando você clica e envia para o CNPq, pode ser que demore algum tempo ou pode ser que vá bem rapidinho essa atualização para a base de dados. aí vai depender um pouquinho mesmo de como está essa base de dados. Ontem à noite eu atualizei e foi super rápido, super mesmo. Deu atualizar a tela lá, o F5, e já estava lá. Mas teve, quando teve aquele probleminha da base de dados, eu atualizei, e assim, só no outro dia mesmo que apareceu. As dicas que eu daria para quem está começando a organizar esse látice, é sempre que você recebeu um documento comprobatório você já atualiza o seu látice e já organiza esse documento comprobatório. Não deixe acumular, porque se tem um processo seletivo de mestrado, ele tem um prazo. Se tem um edital de bolsa, o professor que está abrindo bolsa, ele tem um prazo. Aí você acaba não colocando tudo o que você fez. E sempre currículo látice, quando você vai fazer pontuação, você vai fazer comparação, vale o que está ali, então é legal você ir colocando com o tempo, até para você ter tudo ali da sua vida profissional. É bacana você olhar para o seu látice e ver, nossa, eu já fiz isso, quanta coisa eu já fiz. Então, eu acho legal. O documento comprobatório nem sempre precisa ser algo assinado. Então, fez um documento no Instagram, fez um vídeo, salva esse vídeo, dá um print, independendo de onde você vai, você vai ter que mandar, por exemplo, um e-mail com os documentos comprobatórios. Não vai ficar mandando o link, o vídeo inteiro do YouTube, uma palestra de uma hora, você vai mandar o link, vai dar um print nessa tela para a pessoa ver o que tem ali, a carinha. Então, assim, esse print na tela é um recurso que não sobrecarrega tanto quando você vai compartilhar ou quando você vai enviar alguma informação. E tem um link ali. O PDF é uma versão que acaba ficando mais segura, não sei até quando, mas é uma versão que tem coisas de Word que eu não consigo mais abrir. PDF eu ainda consigo, então eu ainda acho melhor salvar no PDF. Como arquivar? Como organizar esses documentos? E aí, eu considero que é dica de ouro essa dica de organização desses documentos, porque não tem nada mais difícil do que você estar com prazo para submeter alguma coisa em algum lugar e você não acha o documento ou o documento você não acha, tá? Então, assim, para a nossa vida acadêmica, né? Estamos aqui dentro de uma universidade, pesquisa, científica, o LATES, ele é que vai orientar. Então, você pega as abas do LATES e vamos organizar esse documento comprobatório de acordo com as abas do LATES. E aí, as dicas de ouro também, eu imagino que vai ser a sua salvação no momento de um desespero. Então, vai ser o seu bote salva-vida, seu colete salva-vida, o seu dinheirinho na poupança, enfim, vai te ajudar muito, tá? Se for documento impresso, você pode usar saco plástico transparente, você etiqueta esse saco plástico. Dados gerais, o que tem lá nos dados gerais? Tem seu RG, tem a sua foto, tem endereço, já coloca um comprovante de endereço ali, que tem o seu nome, nem sempre isso é pedido hoje, mas já tem ali. Seu RG, seu CPF, sempre quando você vai passar por algum processo seletivo, eles pedem essa documentação. Formação, tá na graduação, pegou o seu histórico, tô em formação, pega o seu histórico até hoje, tem lá o seu primeiro semestre concluído, seu primeiro e segundo semestre concluído, já salva isso lá na formação. Se tá impresso, põe lá no saquinho plástico ou pastas sanfonadas com abinha e coloca de acordo com o que tá no látice. As pastas digitais, se você vai tentar organizar em ordem alfabética, ela não vai ficar na ordem do látice, então eu sugiro que coloque o número. Então, primeira opção ali, dados gerais, número um, dados gerais, criei uma pasta, formação, número dois, atuação, três, e eu vou fazendo isso. Dificilmente, eu vou ter uma patente ou um registro, pelo menos até hoje, porque as pesquisas que eu faço não tem essa característica, mas eu vou criar uma pasta ali, número seis, patentes e registros, se algum dia eu vier, já tá ali. Pelo menos, essas abas principais, esse menu principal, é legal você ter uma pastinha em cada um. E aí você coloca lá, cria uma pasta, currículo látice e o seu nome, se você compartilhar com o computador com outras pessoas, vai vir lá, currículo látice e o seu nome, currículo látice e outra pessoa, enfim. E as suas pastinhas, se aparecer uma pastinha nova, um campo novo, você renomeia essa pasta, mas o conteúdo ali vai ser o que já tá inserido no látice. algumas vezes, você vai mandar esse documento e você pode compartilhar a pasta inteira, né? Se o documento já tá lá certinho, se você já tem o comprovante, já tá organizado, já vai ser um meio do caminho aí, tá bom? Se for impresso, seguindo a mesma lógica, tá? Organizar em numérico por conta da ordem alfabética, não representar a ordem do látice, tá? Então, dados gerais. Além do látice, eu tive que colocar minha foto, eu tive que baixar minha foto, eu acho que vai ser JPEG, não é PDF, tá bom, gente? Mas aí ficou como PDF. Então, eu coloquei número 1, foto, Nária Silveira, número 2, RG e CPF. Poderia não ter colocado número 1, número 2, só deixar foto ou RG. Formação, né? Então, ali, eu coloquei como exemplo o 2.3, tá? Que é formação complementar. Só o formação, o primeiro, eu coloquei uma pastinha, graduação, mestrado, doutorado, e ali dentro tem o meu histórico escolar, eu tenho, a gente nem sempre pega o diploma de cara, né? Em geral, é uma declaração. Tem a minha declaração e depois tem o diploma. Nesse exemplo aqui, eu peguei o formação complementar para mostrar como que eu me organizo. Formação complementar, eu não separei as pastinhas em 2.3.1, 2.3.2, é uma opção. Eu coloquei por ano. Por quê? Porque eu, como professora, a cada dois anos, eu faço um relatório que se chama progressão. E todo ano, a gente faz um relatório docente. Então, para mim, essa ordem cronológica, ela é importante. porque o que eu fiz em 2016, 2017, 2018, 2019, eu não vou fazer nesses relatórios. Então, agora em 2021, eu vou colocar no meu relatório que eu coloquei em 2021, que eu fiz em 2021. Quando chegar 2022, eu vou pegar o que eu fiz em 2021 e 2022 para preparar a minha progressão. Então, eu acho, eu prefiro esse esquema cronológico dentro de formação complementar. Dentro de produções, artigos, a mesma coisa. Eu vou lá, produções, produção bibliográfica. Aí, eu vou olhando quais são as abas do Lattes. Artigo, em periódico científico, trabalho em eventos. E eu vou me organizando assim. Então, eu acho que isso, para quem está começando, quem é discente, começar assim, ajuda muito. Porque, eu vou falar para vocês, eu tenho muita coisa bagunçada ainda, porque eu não dei conta de arrumar. Mas assim, daqui para frente, eu consegui arrumar. Quando eu preciso, eu vou começando a arrumar o passado também. Mas, a princípio, 2015, que eu comecei a trabalhar mais com Lattes, a partir de 2015, eu estou mais organizada porque eu já fui estudando e fui aprendendo a estrutura. Então, é o resultado do meu aprendizado nesses anos. Processo seletivo. vocês vão participar de um processo seletivo. Esse aqui é o edital vigente do PPGest. Tem várias etapas ali, né? Que estão falando do edital. No item 3, na sessão 3, ele fala quais são os documentos que você tem que mandar para se inscrever, para fazer a sua inscrição no mestrado. E aí, ele coloca assim, 3.2, cópia do diploma ou declaração. 3.3, cópia do histórico. 3.7, foto. E aí, 3.6, cópia do certificado de reservista se for do sexo masculino. Então, assim, o que eu fiz? Tem que mandar por e-mail esses documentos. Você tem duas opções de organizar esses documentos. Gente, quando chega um e-mail organizadinho assim, a gente fica super feliz com o candidato que está inscrito. Quando chega, você digitalizou. E digitalizou, às vezes, vem assim o nome do arquivo. I-M-0000-348. Você não sabe que arquivo é aquele. Você está mandando. É uma questão profissional. Será que eu vou abrir esse arquivo? O que será isso? Uma dica. Fez o diploma frente. Fez o diploma verso. Abre um PowerPoint. Abre um hoje. insere essas imagens. Salva como em PDF num arquivo só. Histórico escolar. Às vezes, tem 10 páginas. Não vai ficar mandando histórico escolar 1, histórico escolar 2, escolar 3. Abre um Word, um PowerPoint, configura tamanho A4. Insere essas imagens que você digitalizou, tirou uma foto. Salva em PDF. Tudo bem? Então, isso aqui é de uma professora que recebe inscrições. Tá bom, gente? Então, você tem duas opções. numerar pelos sub-itens do edital. Então, lembra? 3.2. O que é 3.2? É o diploma. 3.2, diploma de quem? Meu. Eu tô me submetendo ao edital, coloco meu nome. Não vai ficar tudo perdido, bagunçado. O nome do arquivo. Então, já começa com o nome do arquivo. 3.3 é o histórico escolar. 3.4, 3.5, 3.7 é o certificado de reservista caso sexo masculino. Eu não tenho. O próximo seria a foto. Eu não vou colocar 3.6 foto, porque no meu edital é 3.7 foto. Isso aqui é fácil. Pra quem recebe, você já vai causar uma boa impressão logo de cara. Mas pra você que manda, também. Porque você vai estar lá nervoso, passando por um processo. Vai mandar um e-mail com a sua documentação. Como é que você vai checar se tá ali, se não tá ali? Será que eu mandei esse arquivo? Será que eu não mandei esse arquivo? Então, tendo um número, tendo um título certinho, fica muito mais fácil pra você se organizar. Então, essa é a opção com o número de sub-itens. A outra opção é você colocar sem o número. E aí, se vai ser sem o número, eu inverteria a ordem. Por quê? Porque se a pessoa baixa, vai baixar uma pastinha com o seu nome, tá lá tudo com o seu nome, tá? Organizadinho, né? Vai lá, tá lá no download, todos os arquivos que você mandou vai tá lá com o seu nome. E aí, vai ter o título de eleitor, o diploma, o exame de língua, a foto, o histórico, o RG. Neste caso, por nome, ele vai ficar organizado por ordem alfabética, e não pelo número do edital. Eu tenho preferido colocar com o número do sub-itens do edital pra facilitar quem tá conferindo a documentação, se a documentação chegou ou não chegou. Então, a organização do LATS, mas desde os títulos que vocês dão pra esses arquivos que compõem, até como que estão nas suas pastinhas e como que tá no impresso. Eu não tive como mostrar pra vocês o impresso, porque eu já nem tô mais em pastinha, eu tô em caixas. aí eu achei que ia ficar bem difícil ficar colocando foto das caixas minhas aqui. Mas, você pode organizar com a mesma lógica se for impresso. Então, essas são as dicas do LATS que eu preparei pra vocês, pra vocês que estão começando. Eu gostaria de falar pra vocês que tem um, no momento, uma temporada com dez episódios do LATS Quest, que é um podcast feito, realizado pelo grupo de pesquisa liderado pelo professor Gustavo Saldanha, eu sou vice-líder, e o LiberCast, o podcast que tem vários, digamos assim, produções. Dentre elas, o LATS Quest, que é o Gustavo, eu e o Diogo que fazemos. Então, vocês podem ouvir, podem seguir o LATS Quest, que em breve teremos mais uma temporada de LATS Quest. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar nas redes sociais, ou do Etliber, no Instagram, ou do Pet Biblioteconomia, você coloca a sua dúvida do LATS, que a gente já vai estar começando a próxima temporada. Então, se tem dúvida, como, como que eu insiro tal coisa? Eu ajudei numa transmissão ao vivo, mas eu fiquei no, nem apareci na tela, mas eu fiquei ali ajudando, coletando as questões. participei da equipe, como que eu insiro isso no seu LATS? Você pode fazer uma pergunta para a gente, que aí a gente está preparando a outra temporada, e aí você pode ter a sua resposta através de um podcast. Agradeço imensamente vocês terem ficado me ouvindo aqui, espero ter ajudado, dar algumas dicas, se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim. eu preparei essa apresentação com essas dicas e agora vocês podem tirar as dúvidas que surgiram no meio dessa apresentação. Bem, eu queria muito agradecer a participação e a explanação da professora Naira em mais um evento aqui da diretoria de pesquisa, seminário de pesquisa, e agradecer também o cuidado do preparo do material. A gente fica muito feliz em ver a organização do preparo do material e mais do que isso, a disponibilidade de poder contribuir conosco. Muito obrigado, Naira, mais uma vez pela disponibilidade. A gente, então, vai passar agora para algumas perguntas, até para a gente poder organizar um pouquinho. Eu queria só mais uma vez deixar as informações que aqueles alunos que desejarem certificado de participação colocar o seu nome, o número de matrícula e o e-mail no chat, que posteriormente a gente da diretoria de pesquisa vai encaminhar para vocês. E aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, eu peço que escrevam no chat ou se não conseguirem, peçam, então, para poder falar aqui no chat, que eu vou organizando um pouquinho para a gente não se perder. Naira, eu já vou recuperar algumas perguntas aqui que foram feitas ao longo da tua apresentação. Uma delas eu já queria responder, todo esse material que a Naira disponibilizou e a palestra dela a gente vai disponibilizar no canal Pesquisam em Rio, no nosso canal do YouTube, então, depois quem quiser acompanhar e rever alguma coisa isso vai ficar disponibilizado. A primeira pergunta que tem, que foi feita e realizada, foi realizada pela Patrícia, no caso de palestras mais curtas, aonde ela deve cadastrar e se vale a pena cadastrar essas palestras curtas de até duas horas, Naira? Eu acho que aluno vale cadastrar, palestras não são custos, então, não vai fazer parte da formação complementar, você vai em eventos e cadastra como sendo um evento, então, por exemplo, essa palestra faz parte do seminário, de pesquisa, é esse seminário de pesquisa do DPQ, então, assim, é um evento, não é? Então, você vai colocar como evento, palestra. Quando você é discente, e o foco aqui é discente, assistir uma palestra, ter um certificado de uma palestra, uma declaração, pode ser um grande diferencial no processo seletivo, isso pode envolver desde pontuação como uma análise e uma interpretação, olha, essa pessoa está assistindo palestra, assistiu palestra sobre isso, assistiu palestra sobre aquilo, então, assim, isso acaba te dando um perfil até mesmo de atualização e movimento, não ficou só ouvindo a aula, foi assistir palestras, então, eu acho que é válido. Depois de um tempo, e aí eu vou contar para vocês assim, quando a gente já é professor, a gente tem, qualquer coisa que a gente vai fazer, costuma ter uma lista de critérios, fala assim, quais vão ser os critérios que vão ser analisados ou que vão ser contabilizados, o que acontece é assim, se, para mim, dificilmente vai contar algum ponto eu assistir uma palestra de duas horas, eu ministrar uma palestra conta ponto para mim, eu ouvir uma palestra não conta ponto para mim, então, eu, Naira, acabo não incluindo mais essas palestras, porque, para mim, o trabalho de eu incluir não vai refletir na minha pontuação que eu preciso, então, eu acabo não colocando, mas o Lattes, ele não poderia ser visto apenas como uma questão de que conta ponto e que não conta ponto, ele também traz a minha história, a minha história é como docente, como pesquisadora, então, é legal quando eu participei de um evento que teve agora da minha área, eu não dei palestra, mas eu participei do evento assistir, eu acho interessante, eu estou começando a incluir tudo, uma palestra que eu assisti, se eu tenho certificado, eu estou começando a incluir tudo, porque, se a gente pensar que o Lattes é só o que vai ser pontuado para mim, ou só o que vai ser, eu estou minimizando muito e estou ignorando algo que é importante para a minha formação, então, não vai contar para eu entrar em algum lugar, não vai contar para eu ter participado no edital da Bolsa FAPED, mas eu acho que é importante isso para mim, para eu ter essa história, então, eu incluiria tudo, acredito que vale a pena. A Alice perguntou, a monitoria na faculdade conta com o projeto de ensino? Até onde eu sei, sim, tá? A Bolsa Monitoria, ela, o professor, ele submete um projeto de ensino no APROGRADE, e aí, esse projeto de ensino, quando ele é contemplado, o aluno recebe uma bolsa, existe também a monitoria sem a bolsa, que é a monitoria voluntária, mas também tem que passar por esse processo de ter um projeto de ensino submetido ali a APROGRADE, sim, uma resposta é sim. O André Wolf, que opção de aba eu devo incluir o programa de educação tutorial e a organização de um clube do livro? O que eu faço é o seguinte, o programa de educação tutorial, que é o PET, ele vai entrar como outros projetos, porque ele é um projeto, embora ele seja um programa, quando a gente lê lá a característica do programa, ele envolve ensino, pesquisa, extensão, formação, e essa estrutura, ela pesquisa, eu não consigo fazer uma pesquisa se não tiver um projeto de pesquisa, eu não consigo fazer a formação, existem várias coisas, desde a sala de aula, mas também o projeto de ensino, então coloco como projeto, foi até o exemplo que eu dei num pinte da matela, eu coloquei como outros projetos, e aí dentro desse projeto vai incluir, no caso não vai ser como coordenador. A organização de clube de livros e qualquer outras ações, tem aluno que é responsável por um clube de estudos, que se encontra a cada quinze dias, uma vez por mês para ver uma disciplina, então assim, o legal é tentar formalizar isso, ou pelo diretório acadêmico, e aí a pessoa responsável pelo diretório acadêmico te dá, entra como produção técnica, coloque em outras produções técnicas, organização do clube do livro, e aí casa com aquela pergunta da Ellen, clube do livro é uma vez por mês, clube de estudos acaba sendo a cada quinze dias ou uma vez por semana, como que eu vou colocar isso? Vou colocar, porque assim, se no mês foram quatro, no ano tem doze, como é que eu faço isso? Eu posso agrupar como se fosse uma série, conexão, primeiros passos, então organização do clube do livro, dois mil e vinte e um, aí posso colocar, foram, no detalhamento foram realizados dos encontros, então assim, produção técnica seria o lugar dessa organização, mas lembrando que tem que ter o projeto ali do PET, vinculado também para dar essa relação entre atividades. O Márcio está perguntando em relação ao domínio de uma língua adquirido numa longa permanência em um determinado país, se cabe inserir isso no LAT. Logo nos dados gerais, o LAT se pergunta alguma coisa de línguas, você pode colocar ali, você não vai conseguir colocar a informação complementar o que você adquiriu estando lá, você não fez um curso, a não ser que você tenha feito um intercâmbio e tenha conseguido um certificado. Se você conseguiu o certificado de um intercâmbio, você vai colocar a informação complementar. Se você lê, entende, escreve, porque aprendeu, autodidata, vai ficar lá nos dados gerais de compreensão de línguas e idiomas, pode colocar ali. Adel está perguntando se existe algum link do LAT com o LinkedIn. Até o momento, não. O que o LAT está fazendo, ele casa, por exemplo, com o Orcid, Orcid, você digita lá e ele está começando com o DOI, que é uma plataforma que está começando, mas o LinkedIn ainda não. Mas tem propostas, tá, gente, de fazer esses casamentos, assim, né, essa interoperabilidade, mas ainda não. A Tayane está perguntando quando somos convidados para dar aula em disciplina de graduação, como incluir isso no LAT? Você foi, então, aí depende como vai ser essa declaração, porque se você foi dar uma palestra a uma aula específica, como assim, a disciplina de graduação ela tem 60 horas, aí você recebe um convite para dar uma aula, a gente, eu, quando eu faço isso, eu dou uma declaração de palestra, então a pessoa vai incluir como apresentação de trabalhos ou palestras no currículo LATS dela. Se for para dividir uma disciplina, precisa ver como isso vai ser formalizado na instituição, vai ser através de um estágio de docência, se é uma pós-graduação, existe a chance de você cadastrar no sistema como participante externo, então assim, vai depender de como é, se for uma aula esporádica, eu nem colocaria a aula, eu daria uma declaração como palestra, se é o semestre todo, isso está formalizado na instituição, porque se não está formalizado na instituição, não tem como você colocar isso no LATS, porque você não vai ter uma declaração na instituição. A Ellen Menezes perguntando se você já sabe quanto é que vai ser o próximo LATS Quest. A gente, se vocês ouvirem, né, os episódios do LATS Quest, tem um deles, eu acho que o meu filho até está falando junto, porque a gente precisava gravar, né, e estamos em casa, e ele fala também. A gente está tentando fazer no Libre Quest, assim, temporadas de 10 episódios, então quando acabar a temporada que está agora, que eu acho que é o Bioaca, se não me engano, fechei a tela para não sobrecarregar, quando ele estiver chegando no 10, a gente possivelmente voltaria com o LATS Quest, mas aí já pode começar colocando no Instagram as dúvidas, André, coloca lá no Instagram do Etliber como colocar o clube do livro, e aí a gente faz episódio específico dando mais detalhes, mas em breve. Naira, pelo chat aqui, a gente terminou as perguntas, tá? Eu queria, então, agradecer muito, agradecer mais uma vez a tua participação, vou até te liberar um pouquinho mais cedo do que a gente tinha combinado, até porque a gente tem uma outra tarefa na parte da tarde, né, que você vai estar com a gente aqui conosco, para a gente finalizar essa primeira parte do nosso evento, queria mais uma vez agradecer a professora Naira e parabenizar pela excelente explanação que nos proporcionou aqui nesse primeiro momento. Um bom dia a todos e quem quiser nos acompanhar no segundo momento, que vai ser mais para as docentes, a gente vai estar nesse mesmo link a partir das 14h30, tá? Um bom dia a todos e obrigado aí pela participação. E aí Legenda Adriana Zanotto